Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. A nossa pequena aula de hoje é explicando como substituir a lâmpada da máquina SIGI Facilita, tá? É aquela lâmpada de encaixe, é a lâmpada incandescente. Hoje a gente tá tendo elas também uma lâmpadinha de LED. Vocês vão ver agora no vídeo que eu vou mostrar para vocês como trocar, que tem muita gente que não sabe trocar e é tão simples, mas tem gente que não sabe. Então esse vídeo é para vocês, tá bom? Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 30 anos com máquina de costura e vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Vamos lá pessoal, essa aqui é a nossa maquinazinha Singer, essa é a Precisa, mas pode ser a Precisa, pode ser a Facilita, Facilita Prus, todas elas é no padrão normal da lâmpada. Então nós vamos fazer uma substituição, colocar uma lâmpada nova, como tirar e como colocar, tá bom? Então é isso aí. Pronto pessoal, vai ser o seguinte, você vai precisar tirar só essa tampa frontal aqui ó. Então eu vou distorcer esse parafusinho aqui, ok? Vou tirar ele aqui e tira essa tampinha aqui ó. Pronto, tirou. Essa lâmpada, você só vai erguer ela um pouquinho, olha, tá vendo que ela tem uma molinha aqui dentro, ergue, distorce, que ela sai. Ela tem duas travinhas aqui e é dois polos, ok? Então pronto. É só você retirar e pegar a nova e colocar no local. Olha, coloca do mesmo jeito assim ó, empurra para cima e gira, que ela trava, ok? Pronto. Agora eu quero te mostrar, porque já existe no mercado a lâmpadazinha de LED. Tá vendo aqui? LED. Essa é incandescente. Ela aquece muito, fica muito quente essa área aqui, porque ela é incandescente. Essa já é de LED. Tem duas, três luzinhas de LED ali, dois pontinhos, também a mesma coisa, tá? Os encaixes, também 220. Ela funciona de 110 a 230 volts. Você pode botar que ela vai, funciona legal, tá? Essas aqui não. Ou você usa 220 ou a 110. Se você pegar uma 110 e botar na 220, ela fica tão forte que ela estoura. Mas se a máquina for 110 e você botar uma 220, ela não vai clarear, fica bem fraquinha, tá? Então pronto. Se você observar, é tipo a mesma coisa aqui ó, tá? Não use lâmpada de carro, porque às vezes vão procurar, vão nas lojas de vende peça de carro e compram uma lâmpada de dois polos. Aí dá errado. Ela entra aqui dentro, certo? É um pouquinho mais grosso aqui, mas você consegue colocar aqui dentro quando liga a máquina e estoura tudo isso aqui. Então tem que ser lâmpada pra máquina de costura. Ou a versão 220 ou na versão 110, tá bom? E essa aqui é a de LED, já tem no mercado. É só vocês virem aqui e colocam. Olha a diferença. Eu vou colocar aqui e vou ligar a máquina, ó. Olha, uma lâmpada, uma luz branca e não esquenta, tá bom? Agora vamos colocar essa outra aqui. Suspende, tira e coloca essa daqui. Agora veja a diferença. Uma luz amarela e espalha a luz demais, tá vendo? E aquece. Isso aqui esquenta tanto quando fica um tempo ligado. Esquenta demais, tá bom? Então, vou colocar essa de novo aqui de volta. Ó, não esquenta. E é uma lâmpadazinha, uma luzinha branca. Olha aqui, ó. Que beleza, tá vendo? A visão da gente fica mais suave. Ok, pronto. É assim que se troca a lâmpada da máquina. Não tem erro. Pra você que, às vezes, tem medo de tomar choque, alguma coisa, tire da tomada a máquina e faça esse processo. E bota na tomada e liga a máquina. Ela tem que funcionar, ok? Espero que você tenha entendido. E corra atrás dessa lâmpadazinha de LED de encaixe de dois polos, tá bom? Que fica excelente. Muito obrigado. E por hoje é só. Então, pessoal, tá vendo aí? Não é difícil. Olha, pra você ter uma ideia, tem gente que chega aqui com a máquina toda estourada, essa parte onde encaixa a lâmpada. Porque eles vão nas lojas que vendem peças de carro e compram uma lâmpada de carro, pisca-pisca ou de freio, sendo que tenha dois polos. Só que essa lâmpada, ela é 12 volts. Não é 220 volts. Ela é só 12. E aí, o que é que acontece? Que elas são diferentes. Aqui tem dois polos. Um entra a parte de força e a outra parte de neutro. Né? Que é pra poder dar energia. A do carro, a lateral dela é o neutro. E o pino é de força. Aí, ela tem dois pinos. Um pino serve, vamos supor, pra freio. E o outro pino vai acender a luz, vamos supor, do pisca-alerta. Entendeu? Por isso que não dá certo. Quando você coloca aqui, liga, entra em curta e estoura tudo. Tem que ser a lâmpada própria pra máquina. 220 ou na versão 110. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Que você tenha assistido esse vídeo até o final pra você entender. Tá bom? E eu vou te pedir uma coisinha. A gente tá precisando de conteúdo. Então, a dúvida que você tem, bote nos comentários que nós vamos produzir vídeos pra vocês. Tá bom? Nós já produzimos muitos vídeos. Mas agora a gente quer ouvir vocês. A opinião de vocês. O que é que vocês querem saber? O que é que vocês querem consertar? Que tipo de máquina? Ponha direitinho lá pra gente saber identificar qual tipo da sua máquina. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado. E por hoje é só. Música 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 Música